E conta, você sempre acha que você está gastando muito mais dinheiro para produzir seus bolos e doces do que de fato você está ganhando dinheiro? Então no vídeo de hoje eu vou te explicar como é importante você entender exatamente quanto que é o seu custo de produção e qual é o seu lucro na venda dos seus bolos e assim você nunca mais vai perder dinheiro fazendo bolos e doces para vender na sua casa e você vai saber como trabalhar com a confeitaria da melhor maneira possível Então vamos começar pela parte mais difícil que é o custo da receita que é aquela parte que deixa a gente de cabelo em pé Basicamente o custo da sua receita é o valor em dinheiro que você gasta para produzir essa receita Para você visualizar melhor, pensa aí num bolo caseiro Esse bolo caseiro pronto já com a cobertura dentro da embalagem com etiqueta, com fita, com o que for que você bote já prontinho para você colocar na mão do seu cliente tem um custo de produção É o valor que você gastou para fazer esse bolo Quais são os seus gastos com bolo caseiro? Farinha de trigo, ovo, leite condensado para fazer a cobertura Só que para você fazer um único bolo você não gasta, por exemplo, um quilo de farinha de trigo Então o custo da sua receita sempre vai ser em cima da quantidade que vai na sua receita E não no valor total do pacote fechado que você compra de farinha de trigo ou de ovo ou de leite condensado, seja lá o que for É sempre em cima da quantidade que vai na receita Por exemplo, para fazer o meu bolo caseiro, a minha massa básica que já tem a receita aqui no canal Eu gasto 300 gramas de farinha de trigo Mas para eu fazer esse bolo eu preciso comprar a farinha de trigo que vem no mínimo no pacote de 1 kg Então a quantidade que eu preciso calcular para saber o meu custo com farinha de trigo nesse bolo é em cima das 300 gramas Não adianta eu pegar o valor que eu paguei na farinha de trigo e fazer o cálculo de precificação porque vai sair muito mais caro esse bolo Na verdade você gasta só 300 gramas para fazer e não 1 kg Então aqui onde eu moro, o saco de farinha de trigo de 1 kg A minha marca favorita, ela está custando 4 reais e 69 centavos que vem 1 kg Então eu abri esse saco de farinha de trigo de 1 kg e retirar 300 gramas Essas 300 gramas equivalem a 1 real e 40 centavos Como é que eu sei que essas 300 gramas equivalem a 1 real e 40 centavos? Porque existe uma fórmula de matemática que ajuda você a calcular exatamente quanto que você gasta na sua receita Então tira a print aí da tela para você nunca mais esquecer A quantidade usada na receita, o custo do seu ingrediente é a quantidade usada na receita vezes o preço da embalagem fechada dividido pela quantidade total da embalagem Ficou um pouco confuso para você? Mas não fica não, porque é muito facinho A quantidade usada na receita, no meu caso, dos bônus caseiros seria as 300 gramas de farinha de trigo O preço da embalagem fechada é quanto que vale a embalagem de farinha de trigo que eu comprei Então se eu comprei uma embalagem de 1 kg, eu paguei 4,69 E a quantidade total da embalagem é quanto de farinha de trigo vem na embalagem fechada Então na embalagem de 1 kg, ela vem 1000 gramas Então nesse cálculo aqui, você colocaria dividido por 1000 Se fosse uma embalagem de 500 gramas, você colocaria dividido por 500 É bem facinho, tira a print da tela e deixa aí salvo no seu celular E sempre que você precisar fazer esse cálculo é só você olhar para essa fórmula Que você sempre vai saber fazer o custo da sua receita E aí para você saber o custo de toda a sua receita Você vai fazer esse cálculo que eu acabei de te ensinar Para todos os ingredientes que você usou na sua receita No final você vai somar todos os valores e você vai chegar ao custo da sua receita Então você vai chegar exatamente em quanto que você paga para fazer esse bolo É muito importante nesse cálculo entrar também a embalagem que você usou E entrar também as etiquetas que você coloca aí com a sua logo Então como é que você faz esse cálculo para a embalagem e para a etiqueta? É exatamente a mesma coisa Vamos supor que você comprou um packzinho com 10 embalagens de bolo caseiro a 10 reais Significa que cada uma embalagem individualmente equivale a 1 real E você vai pegar esse 1 real e vai colocar no custo de um bolo Que é o bolo que vai nessa embalagem E aí você vai fazendo isso para tudo que vai no seu bolo E agora para a gente fechar essa parte de custo de produção Eu vou te dar duas dicas que vai explodir a sua cabeça E vai fazer você economizar na sua produção E ter muito mais lucro com qualquer bolo e qualquer doce que você quiser para vender A minha primeira dica é uma coisa que demorou muito para entrar na minha cabeça Que é quanto mais quantidade eu compro Menor é o custo da minha produção E maior é o meu lucro Mas como assim, Poliana? É isso mesmo Vem cá comigo que eu vou te explicar Eu falei do saco de farinha de trigo Acabei de falar que 1 kg de farinha de trigo aqui na minha cidade Equivale a 4 reais e 69 centavos Acontece que eu não compro esse saco de 1 kg Eu compro o saco de 5 kg O saco de 5 kg eu pago exatos 14 reais E você vai falar para mim Poxa, você está pagando mais caro logo você está aumentando o preço do seu bolo Nada não Eu pago mais caro no saco de 5 kg Mas quando eu preciso retirar 300 gramas de farinha de trigo Para fazer um bolo desse saco de 5 kg Essas 300 gramas me saem mais barato do que no saco de 1 kg É só você fazer a conta naquela formulazinha que eu falei para você tirar o print No saco de 1 kg 300 gramas equivale a 1 real e 40 centavos Já no saco de 5 kg 300 gramas equivale a 0,84 centavos Ou seja, você está diminuindo o custo da sua produção E está fazendo com que o seu lucro aumente Fica aí essa dica Vale muito a pena E a minha segunda dica para a sua produção É você diminuir o tamanho do seu produto Quando você tiver dificuldade em manter o preço barato desse produto Ao invés de você diminuir a qualidade do seu produto Então pensa aqui comigo Eu quero fazer um bolo caseiro Eu vendo bolos caseiros aí grandes Na forma de 23, 24 centímetros Para eu fazer esse bolo caseiro Eu colocaria toda a minha massa de bolo dentro da forma de bolo caseiro E eu teria que vender esse bolo caseiro a 40 reais para o meu cliente Ou seja, nem todo mundo quer pagar 40 reais num bolo caseiro Mas se eu pegar a mesma massa Dividir em duas formas de 20 centímetros Que vai me render dois bolos Eu diminuo o custo da produção Porque eu estou dividindo todo o custo da minha produção em dois Vou conseguir vender esse bolo por 10, 15 reais Meu cliente vai achar esse preço muito melhor Vai comprar de mim E eu tenho consequentemente um produto mais fácil de vender Que talvez me gere mais lucro do que se eu vender o produto grande Por que eu estou falando isso? Porque o produto mais barato Pode ser que você venda ele muito mais Para mais pessoas Então, por exemplo, se você vende um bolo enorme, gigantesco Para uma única pessoa num dia Mas você vende um bolo pequeno Para 10 pessoas compensa muito mais você vender um bolo pequeno Do que você vender um bolo grande Então, pensa a respeito disso Que faz muito sentido Eu demorei muito para conseguir entender essa lógica Mas quando eu entendi Eu passei a ganhar mais dinheiro com meus bolos Me diz aqui Você entendeu como lidar com o seu custo de produção? Entendeu? Então, agora vamos para a melhor parte Que é o lucro Então, agora é só festa por aqui O lucro é tudo aquilo que é seu É tudo aquilo que quando você recebe o valor do seu bolo E você já tirou o valor da produção, do custo Porque sobrou, é seu Você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro Então, vamos lá visualizar do jeito que eu gosto Para ficar mais prático a nossa loja Se eu vendi um bolo para o meu cliente por R$15 E o meu custo de produção para fazer esse bolo é R$3,50 O meu lucro foi de R$11,50 Maravilhoso, não é mesmo? Mas aí você pensa Tá, mas eu peguei os R$15 do meu cliente Eu faço o quê? Eu posso gastar esse dinheiro todo, é meu? Eu posso fazer o que eu quiser? O dinheiro é seu? Você pode fazer o que você quiser Mas o ideal é você tirar o custo da produção desse bolo Então a produção é R$3,50 Recebeu R$15 Retira esses R$3,50 para você produzir outros bolos E o resto do dinheiro é seu dinheiro Você faz o que você quiser Lembrando que eu já te ensinei aqui no canal Como fechar o caixa Como administrar o seu negócio de uma maneira melhor Para você não deixar o seu negócio cheio de dinheiro É importante você ter uma reserva também para os seus bolos E esse vídeo aqui não é para a gente falar sobre isso Mas o vídeo que eu falo sobre isso Eu vou deixar aqui na descrição E aqui nos cards para você dar uma olhada E agora que você já entendeu o que é custo Para fazer os seus bolos E qual é o seu lucro Eu acho que eu mereço um like nesse vídeo E mereço também que você considere Se inscrever nesse canal Para você não perder os próximos vídeos Se você quer fazer bolos e doces Para vender na sua casa Se inscreve aqui nesse canal com carinho Porque eu prometo que eu vou trazer bastantes conteúdos Para te ensinar não só receitas Mas também a administrar o seu negócio da melhor forma Para você ganhar dinheiro de fato na sua casa Com confeitaria Eu vou ficando por aqui Um grande beijo para você Eu te vejo lá no próximo vídeo Tchau, tchau